Que fofo Acho que curva que me causa Ai que bola fofo Hoje vou pegar essa muleta Tá bom Esse assunto me dá gosto Ai que bolo fofo Até o sol tem inveja da minha gata Eu tô louco, louco Mas bem louco, louco Pra aumentar um pouco Hoje vou bater uma lebanca Ai 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 tá bem Já cansei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Ai 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 tá bem Já cansei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Meu amigo Pego no volante Ai que negra linda interessante Sou na novela vejo esse romance Se a tua mulher é fofa então a minha é provocante Ai que bom pedisco Se és a bola então sou tico, tico Quero compromisso Se queres pretinho então casa comigo Eu tô louco, louco Mas bem louco, louco Mas pra um lado bom Hoje não terei nenhuma ressaca Ai 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 tá bem Já cansei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Ai 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 tá bem Já cansei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Ai 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 tá bem Tá bem, tá bem, tá bem Já cansei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Agora quero mulher com juízo Ai 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 tá bem Tá bem, tá bem Já cansei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Ai 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 tá bem Tá bem, tá bem, tá bem Já cansei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Ai 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 tá bem Tá bem, tá bem Já cansei de vários compromissos Já cansei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Tá bem, tá bem, yeah 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 Tá bem, yeah